Olá meus amigos e minhas amigas, meu nome é Alexandre Green e eu começo o vídeo de hoje compartilhando uma novidade em primeiríssima mão. Para todos vocês que estão inscritos aqui no canal do Estúdio Green no YouTube, me seguem pelo Facebook, pelo Instagram, é o seguinte, saiu, finalmente saiu o meu curso online de teoria musical, descomplicando toda a teoria, aplicando todos os conceitos, muita gente tem perguntado, ah, mas esse curso é para mim, eu não sei muita coisa, esse curso ele vai atender desde aquela pessoa que não entende nada, nada de nada, nem onde fica o dó, tem aula inclusive mostrando onde ficam as notas, até aquela pessoa que já compõe, que já trabalha com música, mas que precisa alicerçar melhor sua teoria para fugir de lugares iguais, a ampliar os horizontes de possibilidade. Este curso foi feito com todo carinho ao longo dos anos que eu dou aula e ao longo dos anos que eu vejo as dúvidas dos alunos e eu peguei essas dúvidas, todas elas, e desmistifiquei tudo num curso bem prático voltado para você entender e principalmente aplicar teoria musical. Espero aquela visita aqui no estudiogreen.com.br, lá vão ter maiores informações sobre como é esse curso, forma de pagamento, preço, o que que engloba, o que que não tem, tudo isso vai estar lá, explicadinho. Se você tiver dúvida, pode mandar pergunta para mim, que eu te respondo e esclareço com o maior prazer do mundo. Sem maiores delongas, o conteúdo do vídeo de hoje é escala alterada. Você já ouviu falar sobre esse assunto, escala alterada? Escala alterada é aquela escala totalmente envenenada, turbinada, tunada. Escala alterada é aquela escala que busca todas as dissonâncias possíveis do acorde. Então são elas, segunda menor, que é igual a nona bemol, segunda aumentada, que é igual a nona aumentada, a terça você faz maior, quarta aumentada, sexta bemol, que é igual a décima terceira bemol, sétima menor e a oitava. Muito complicado esse monte de dissonância. Pera aí, como tem um jeito mais fácil de eu entender como que monta essa escala? Tem sim. Eu vou exemplificar na escala de sol, que é dominante de dó. Essas escalas normalmente são aplicadas em cima de acordes dominantes, acordes que têm a sétima menor. Basicamente essas escalas são aplicadas nos acordes que possuem o trítono. Lembra do trítono? Aquela distância de três tons de uma nota pra outra? Basicamente essa escala aparece desse jeito. Eu vou exemplificar aqui na tonalidade de dó maior, só que no acorde de sol com sétima, que é o dominante de dó. Vamos botar um sol 7 bemol 13 pra dar uma envenenada nisso? Tá aqui, ó. Sol 7 bemol 13. A escala alterada pra improvisar em cima desse acorde seria essa aqui, ó. Sol, lá bemol, lá sustenido, si, dó sustenido. Tá acompanhando? Mi bemol, fá e sol. Olha que bonito. Tocando ela isoladamente talvez não dê pra ter a noção exata de quão legal ela é. Eu vou pegar uma progressão que vai ser a seguinte. Dó, lá 7, ré menor, sol 7. E eu vou usar a escala alterada nos acordes lá 7 e no acorde sol 7. Vamos exemplificar? Na escala de sol 7, as notas ficam. Sol, lá bemol, lá sustenido, si, dó sustenido, mi bemol, fá e sol. Se o acorde for lá 7, vou botar lá 7 e 13 pra ficar mais chique. A escala fica. Lá, si bemol, si sustenido. Isso mesmo. Dó sustenido, a terça permanece. Certo? Ré sustenido, fá e sol. E no acorde de dó e ré menor, que são os outros da progressão, eu vou relaxar a improvisação. Vem comigo pro piano, eu vou ficar rodando essa harmonia dó, lá 7, ré menor, sol 7. Eu vou tensionar no acorde lá 7 e no acorde sol 7. No ré menor e no dó eu vou dar uma relaxada no improviso. Olha que louco que fica e que interessante que é essa sonoridade. E no acorde sol 7. Demais, não? Já dá um colorido todo diferente. A música sempre faz esse movimento de tensionar e relaxar. Você tensiona e você relaxa. Você se afasta do tom e você volta pro tom. Tudo na música é assim. A intensidade é a mesma coisa. Você pode tensionar pra fazer um refrão muito grandioso e você relaxa de volta pra voltar pra uma estrofe, por exemplo. Tudo na música acontece esse movimento. E essa escala vem só a agregar um elemento a mais pra você tensionar nos momentos que os acordes aparecem com sétima. Simples assim. Combinado? Com esse conteúdo eu me despeço desse vídeo. Esperando que todos vocês tenham entendido. Caso tenha restado qualquer dúvida, não hesite. Manda aqui em box ou manda aqui no YouTube o comentário que eu vou ter o maior prazer de responder e ajudar a elucidar esse conceito de escala alterada. É muito legal de usar. Recomendo mesmo. Vocês vão sair de um lugar comum pra descobrir só nota boa. Quero aproveitar esse momento do vídeo pra pedir a você que conhece aquele amigo que curte música pra marcar ele aqui nos comentários. Quem sabe a gente não ajuda essa pessoa também a entender a escala alterada. Que tal? Meu objetivo com esses vídeos é ajudar o maior número de pessoas e eu espero sinceramente que vocês tenham entendido, compreendido e principalmente, principalmente, apliquem essa escala nos improvisos de vocês, nas composições que vocês estão fazendo. Tenho certeza que a sonoridade dela vai agradar os ouvidos. Tá certo? Um forte abraço e nós nos vemos em breve!